do município Gol Lacha, Gol Lacha Gol Olímpico Registramos aqui um gol olímpico Seu patrão Seu patrão O time de azul é o de Bisconde E o time de preto O de Bisconde é o time de Bisconde Tá aí 1 a 0 para o time de Bisconde de Imbé Contra o time galense Aqui da sede Trajão de Moraes Um lindo gol